Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, tá certo? Então, fica à vontade que hoje é dia de tutorial. Mas hoje eu vou fazer um tutorial meio diferente com vocês. Eu vou apresentar um programa novo que geralmente eu faço alguns vídeos por ele ser mais fácil e mais rápido. Dá pra editar um pouco mais rápido, tem uma facilidade grande e por ser um programa também mais leve, certo? Então, saca só aí! Esse daqui é o Filmora 9, Filmora 9. E cara, ele tem sido muito massa pela facilidade, pela rapidez de poder pegar ele e fazer uma edição bem rápida, bem bacana e com qualidade. Vou mostrar pra vocês algumas coisas bem massa que ele tem. Ele já vem com alguns áudios, algumas músicas que você pode utilizar, tá certo? Eu já tenho algumas favoritas aqui que já utilizam, mas ele tem 77 músicas de trilha branca, certo? Esse daqui foi um áudio que eu já coloquei a mais. Você pode importar áudios aqui que ele já fica gravado no próprio programa, na própria memória do programa, pra você reutilizar depois. Tem muita música legal aqui. E não só música, como efeitos sonoros bem bacanas, que dá pra se utilizar tranquilamente. E ainda tem alguns áudios também que você pode baixar direto do Filmstock. Tem áudios que você pode comprar, tá certo? Mas tem alguns que já é da licença que você compra do programa. Que é só você baixar e eles são, assim dizendo, de graça. Os títulos. O que são os títulos? Títulos é nada mais nada menos do que o próprio nome já fala. Títulos. Letras. Coisas escritas que você pode adicionar. Tá certo? Como? Vamos lá. Aqui é um título sem nada, sem animação nenhuma, mas ele tem vários outros com animações bem bacanas que você já tem pronto. É só você editar, colocar o que você quer nele e só utilizar. Tem uns assim que ele é já alfa. E tem uns já com fundo, que você pode utilizar como abertura mesmo de algum vídeo seu. Coisa pra headline. A introdução aqui, ó. Essa tem essas introduções aqui bem bacanas. Umas animações aqui. Tudo incluso pra facilitar a edição, pra facilitar o uso. Se você quer começar a editar e não quer investir muito caro em programas já profissionais, eu aconselho você a começar com esse. Tá? Tem muita coisa fácil. Como esses títulos. Ó, eu vou baixar um agora aqui, ó. Que dá até pra se utilizar. Olha, vê. Muito massa. Enfim, tem N coisas que dá pra se utilizar nele. Certo? Lower Threads. Ok. Créditos. Dá pra você colocar os créditos finais. Não precisa animar. Isso é muito massa. Tem pacotes também que você pode baixar. Achar de graça também. Pra poder baixar. Já incluso também no... No pacote quando você compra. Aí você pode entrar no site da Filmstock e baixar. Vamos para transições. As transições... Tem muitas transições aqui que você já utiliza em outros programas de edições. Mas aqui tem umas coisinhas a mais também. Como por exemplo... Vamos lá, vamos lá. Tem umas transições bem breguinhas aqui, mas... Sendo bem aplicado, não existe problema nenhum. Toda transição dá pra se utilizar. Não existe isso de brega ou não. Sabendo aonde colocar, fica algo bem legal. E tem essas aqui, ó. Muitas vezes eu utilizo uma animaçãozinha, uma transição com animação. É bem bacana. O ruim é que você não pode mudar as cores. Tá? Mas tem muita coisa de muita cor aqui diferente. Essas cores geralmente são bem neutras e dá pra se utilizar. Tá? Muita coisa legal mesmo. E é muito massa. Tem vários tipos aqui. Eu coloquei todos pra poder ir utilizando, mas... Ele deixa todos separados aqui, ó. Por 3D. Ah, que transição legal. Essa aqui ficou legal. Eu gostei. Transição ondular. Enfim. Tem muitas coisas que dá pra se utilizar. E muito bacanas. Certo? Efeitos. Os efeitos... É como o nome já fala. São efeitos. Tá? Não tem uma grande quantidade de efeitos como tem no Premiere Pro. Tá? Num programa profissional. Esse é um programa básico. Tá certo? Um programa de edição básica. Algo bem mais simples. E é onde, inclusive, eu edito meus vlogs. Isso aqui, por exemplo, foi editado aqui. No Filmora 9. E... Ele tem muitos filtros. Tá? Tem sobreposições. O que é isso? São... Como se fossem filtros, mas que são colocados por cima do vídeo. Ele sobrepõe o vídeo. Os filtros, eles mudam cores, contrastes, entre muitas outras coisas do próprio vídeo. A sobreposição, não. Ele não muda o vídeo em si. Só coloca algumas coisas a mais por cima. Certo? Tem esses aqui. São recursos avançados, que tem efeitos também, como cortar um vídeo. O melhoramento automático. Tem esse círculo de inclinação, que deixa tudo borrado assim ao redor. Uma máscara, que se quiser colocar uma margem branca. Remoção de face. Ele identifica o rosto de alguém para poder remover a face. Inclinação linear. É esse mesmo aqui de círculo, mas só que mais reto. E assim vai. E tem os famosos Lutz. Que tem muitos já. Incluso aqui. E se você quiser, você pode baixar mais também pelo Filmstock. Ele tem muito recurso, que dá para você baixar. Tá certo? Não é como um editor profissional, como eu falei. Mas é algo muito mais fácil de se mexer. E se você precisar de uma edição rápida. Se tiver muita coisa para se fazer. E precisar fazer rapidamente. Eu aconselho muito a você utilizar ele. Certo? Elementos para se colocar. Tem várias coisas aqui que dá para brincar. Colocar algumas coisinhas assim para tirar onda. Sabe? Tem emoji. Entendeu? E tem também coisas de tutoriais. Que eu, inclusive, utilizo aqui. E estou utilizando aqui nesse vídeo. Como esse daqui. Eu utilizo muito esse para mostrar onde que eu estou clicando. Aonde que eu quero que vocês vejam. Para poder chamar a atenção. Tá certo? Tem muita coisa massa aqui. Tem as mesmas setinhas. Mas só que pretas. Tem essa aqui. Tem essas mesmas setinhas. Mas não vai dar para ver. Porque está tudo preto. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti